Meus amores, vamos trabalhar nossa aula de linguagem de hoje também no livro na página 59 E olha só o que nós vamos continuar falando, mas agora lá na aula de português da cor azul Olha ela de novo, cor azul Nós temos aqui vários desenhos que estão na cor azul E temos aqui novamente a ararinha azul, temos uma maleta azul, um navio azul, um lápis azul e dois carrinhos também na cor azul Olha só, a nossa atividade é bastante simples Você vai fazer um X nos carrinhos que foram pintados com a cor azul Você vai apenas fazer um X nos carrinhos que foram pintados com a cor do lápis Que é essa daqui, que era a cor azul Então nós vamos trabalhar agora, a tia também vai usar um lápis azul Mas esse dever você pode fazer com o lápis de escrever Então nós vamos procurar os carrinhos que foram pintados com a cor do lápis, que é azul E vamos fazer um X, ok? Vamos começar? Primeiro nós vamos contar quantos carrinhos nós temos Um, dois, três Três carrinhos Agora nós vamos marcar um X nos carrinhos que foram pintados com a cor do lápis, que é azul, ok? A tia já identificou uma aqui Eu fiz um X também de azul, tá? Esse daqui eu vou marcar um X? Não, este carrinho é vermelho Eu preciso fazer um X no carrinho que está de azul, que foi pintado de azul E este carrinho é azul? Sim, vou marcar um X neste carrinho também, ok? Que está na cor azul Então nós marcamos o X em dois carrinhos, que são apenas os carrinhos que estão pintados de azul, ok? Agora nós vamos para a próxima página da nossa tarefa Vamos lá, galerinha! Agora, nós temos aqui uma atividade onde nos propõe uma brincadeira E esta brincadeira é feita em grupo, tá? Não tem como nós participarmos dessa brincadeira sozinhos ou apenas com uma pessoa Normalmente precisam-se de três a mais pessoas para realizar essa brincadeira, tá? Quando nós estivermos aqui na escola, em turma, nós teremos a possibilidade de realizar essa atividade Vocês em casa podem fazer com seus familiares essa brincadeira da gata pintada Onde a tia vai cantar a musiquinha agora pra vocês Olha só, aqui na escola nós temos os crianças do ensino fundamental que costumam brincar muito dessa brincadeira Que é uma brincadeira onde a gente fica segurando a orelhinha do colega Sem machucar, sem apertar Pra fazer essa brincadeira Agora, na próxima página do nosso livro, que é a página 63 Nós temos dois grupos de crianças Temos um grupo e o outro grupo O primeiro grupo de crianças nós temos uma, duas, três, quatro crianças O segundo grupo de crianças nós temos uma, duas, três, quatro crianças também E o que nos pede comando do nosso dever? Nós vamos pintar as crianças que estão brincando de gata pintada Vocês se lembram do que a tia falou? Que a brincadeira do gata pintada tem 100 grupos Onde nós seguramos a orelhinha do nosso colega, tá? Sem machucar e cantamos a musiquinha Então nós temos aqui dois grupos Mas um desses grupos não está nos mostrando a brincadeira Nós vamos pintar apenas o grupo que está pintando de gata pintada Que é este primeiro grupo aqui Nós temos aqui a menininha e os meninos onde eles estão brincando Então você vai colorir apenas o grupo de crianças Que está fazendo a brincadeira do gata pintada, ok? Lembrando que você pode fazer essa brincadeira em casa, tá? São brincadeiras que você pode participar em casa São brincadeiras que você pode fazer com a mamãe, com o papai, com seus irmãos Com todo mundo que está aí E é bem legal, ok? Acho que está pintando aqui o meu cabelinho da galera Para a gente... Eu estou usando giz de cera Vocês podem usar lápis de cor, ok? Nossos menininhos Estão brincando Vou pintar a roupinha dele toda de uma cor só Então nós estamos pintando um grupinho de meninos De crianças Que estão brincando de gata pintada O outro grupinho nós vamos colorir? Não! Porque o outro grupinho está brincando de outra coisa Acho que tipo pega, né? Que você também pode fazer em casa Pique cola Você pode brincar de estátua Você pode brincar de pique alto Mas com cuidado para não se machucar Também pode brincar de vivo morto, tá? Com o papai e com a mamãe Coloca o papai e a mamãe para brincar de vivo morto De estátua De estátua De pique alto De pique pega De gata pintada também Então vamos lá Tinha vai pintar aqui a roupinha dessa outra criança Mudem de cor Mudem bastante as cores, tá? Para ficar bem divertido Bem alegre o seu desenho Porque as crianças estão aqui bem felizes na brincadeira, né? Porque brincar é sempre muito bom Isso traz muita alegria A gente vai pintar aqui a pedrinha deles Então olha só Você vai pintar o grupinho de crianças Que está brincando de gata pintada O outro grupinho nós não vamos pintar Ok, galerinha? A atividade de colorir é excelente Para a coordenação motora, tá? Eu não canso de falar isso Porque a nossa coordenação motora É de suma importância, tá? Quando a gente começar a traçar, escrever A pegar no lápis, tá? Deixa eu pintar aqui a perninha do menininho E do outro menininho Então olha só Nós colorimos, tá? O grupinho de crianças Que está brincando de gata pintada, ok? Essa foi a nossa atividade de linguagem do dia de hoje Um beijo!